MÚSICA 107 anos de Assembleia de Deus em Roraima 107 anos anunciando o Evangelho dentro e fora do Estado Começamos no Rio Uraricoera em 1915 com a chegada de Cardolino Teixeira Bastos Ele ganhou a família de Antônio Pinheiro Galvão Essa família se multiplicou Hoje somos mais de 50 mil em Roraima Nos espalhamos por todo o Estado e somamos o total de 531 igrejas Rompemos com as fronteiras de cada município Chegamos nas vilas ribeirinhas do Baixo Rio Branco Nas comunidades indígenas Rompemos com as fronteiras do Brasil Levamos o Evangelho de Cristo para a Venezuela Para a África Para a Guiana Inglesa Para o Panamá Para a Colômbia Estamos em cada esquina falando de Cristo Estamos nas praças Estamos entre as crianças Estamos entre os jovens Oh, entra no céu Quem aqui confia Vigiai e orai O noivo logo vem Estamos nos lares Com o círculo de oração Que se casa envelheceu Na terra a sua raiz Oh, se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Tivemos 11 pastores presidentes Sendo o atual O pastor Isamar Ramalho Que com a graça de Deus Nestes 23 anos de pastorado Ampliou o reino de Deus E estabeleceu a meta de ganhar o Brasil para Cristo Existem milhares de pessoas que não conhecem a fé cristã Não conhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador Por isso mesmo Deus colocou no meu coração e no coração da Igreja Assembleia de Deus Que deveria ir para um novo projeto Não mais somente a de Roraima Mas agora a de Brasil Salmos 32, 12 Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Por isso nos tornamos Assembleia de Deus a de Brasil Queremos o Brasil para Cristo Deus salve minha pátria Assembleia de Deus E aí A CIDADE NO BRASIL